Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na loja dos fabricantes, na rua Francisco Verdugo, número 56, ao lado da farmácia League Farm e também próximo aqui do supermercado Ribeiros, muito fácil de você encontrar. Quero mostrar hoje para vocês os tênis, modelos novos que chegaram. Tem tênis 4 molas, tênis 12 molas também e chegou bastante modelo bacana. Olha só, esse azul 12 molas é modelo novo, chegou essa semana aqui na loja. E tem muito mais que eu vou mostrar para vocês. Modelo feminino tem do 34 até o 38 e modelo masculino do 38 até o 43. Tem bastante opção, olha só. Para todos os gostos. Esse rosa aqui também, rosa e branco, é modelo novo, tá gente? Olha só que bonito também. Tem o preto e dourado, que também é modelo novo aqui na loja. Muito bonito. Tem esse rosa, que está fazendo o maior sucesso também. Ele é muito bonito. E a questão de preço, 12 molas é 120 reais apenas. E 4 molas, 150 reais. Tem mais aqui em cima. Tanto masculino quanto feminino, tá gente? Olha só. E tem também esse tênis aqui, é Jordan da Nike. É modelo novo aqui na loja também. Um tênis bem estiloso. Por enquanto, desse modelo só tem masculino, tá gente? Qualquer dúvida, vocês podem nos mandar mensagem, entrar em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp, tem o Messenger aqui também no Face. Muito bonito esse modelo novo também. Muito bonito esse modelo novo também. Vocês podem comprar em varejo e também em atacado, tá pessoal? Quem quiser ir comprar em atacado, é só mandar mensagem pra gente. A gente negocia aí o valor. Tudo certinho. E tem muitos outros modelos também. Tem, tá gente? Tem tênis da Fila, tem tênis da Nike, muitos outros modelos. Adidas. Aqui tem bastante opção, hein gente? Tem tênis da Oakley. Tênis do tamanho 43, masculino. Do 38 ao 43. Tênis do tamanho 43. E feminino do 34 até o 39. E feminino do 34 até o 39. Venham aproveitar. Ó, esse preto e branco aqui também é modelo novo, tá gente? Tá bonito também, hein? Esse azul aqui com neon também, é modelo novo. Podem comprar em atacado, varejo. E temos também tênis infantis. Olha só. Vários modelos também. Feminino e masculino. Tem da Fila, da Adidas. Tem vans pra criança. Olha só que graça. Bastante modelos também. E sai por apenas 50 reais o par de tênis infantil. Tem do tamanho 18 até o 34. Pra esse lado aqui tem mais, olha só. Do tamanho 18 até o 34, tá gente? Tanto feminino quanto masculino infantil. Tanto feminino quanto masculino infantil. E é isso aí, pessoal. Vem aproveitar. Que sempre tem novidade aqui na loja. Sempre tá chegando modelos novos também. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Podem perguntar a questão de preço, tamanho, tá bom gente? Tem o nosso WhatsApp. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.